É isso aí, o Canabora Pescar no Reino está hoje aqui com o Nilson Paparazzi Pescador E vamos realizar aqui uma pesquinha aqui, vamos fazer um remesso e vamos ver o que vai bater Já está batendo algum sargaço daquele verdinho, mas é isso aí Vamos lá, a gente tem aqui umas duas horas de pesca e se a gente pescar alguma coisa, se bater, a gente resiste Porque como diz o amigo Geo, se pescar tem que resistar E o Nilson está ali atrás, eu acho, ali ó, aqui, deixa eu ver aqui, peraí Aqui bem, aqui ó, aqui está o Nilson Paparazzi Pescador e segue o vídeo E aí E aí E aí E aí Parece que tá batendo aqui ó, 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 essa azul ó, azul, tá, vai sair? Não, ainda não vai viu? Aqui já tá, bota aí, bota. Bora tá agindo, bora, bota pra cima, não é repreio não viu, é outro viu? O canal, bora pescar não é hiena aí, ó, é, pra de Santa Rita. Bora! Bora! Ah rapaz, o fim bateu a promoção Só tá faltando ele hein Show meu filho 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 Valeu Show meu filho 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 Show meu filho